Mas é cada coisa que a gente vê na internet, ó, rígido turma, meu Deus do céu, esse pod, que tipo de postagem que fez, se foi Brasil Games Eu sou obrigado a falar, eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse Rio lá fazendeiros, sejam bem-vindos galera, mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio aí da Fazenda Brasil, turminha Escutei um barulho ali fora, olha, tô aqui, não passo uma agulha, mas eu vou lá me encorajar a pegar a lanterna ali Que eu deixo ali fora, vamos lá, vamos ver o que que é É turma, já terminei de colher a soja, só pra avisar vocês aí, amanhã a gente vai vender, vamos trocar aquele reboque tranquilo lá Fechar aqui né, vai que acertante, Deus do céu, deixa eu pegar aqui a lanternoca, vem aqui, vamos clarear pra cá É o trator Ai ai ai, vamos lá, ver se chegar nessas árvores, que bicho que é né É que é uma onça, ainda bem que eu sou magro turma, a onça não come osso, só osso cara, não dá pra uma sopa Não serve nem pro mocotó Não tem nada aqui não né Vamos ver aqui embaixo Sei lá, que bicho que é né, mas no mato assim, se você escuta os barulhos, você fica até meio arrepiado Cê tá doido turma, vamo ali, eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui pra gente fazer amanhã As galinhas acho que estão tudo aí, né Então não é bicho, né, senão ia comer as galinhas, né Que essas estão gordas, ó Olha só aquela galo ali, ó Cadê o galo? Eu vi um galo aqui Cadê o bicho? Ali, ó Aquilo ali dá um... Olha, dá pra fazer Uma sopa meio boa aquele galo Mas deixa ele aí, porque Por enquanto não adianta fazer sopa do galo Aqui, ó, galerinha Cheinha a nossa carreta Tá cheia, tá reformada, né, turma E a gente vai vender ela, tá Amanhã iremos vender ela E eu quero fazer alguma coisa nesse cavalo Acho que eu vou... Eu quero colocar O 6x2 nele Pra gente ter maior capacidade de carga, tá 6x4 fica meio caro demais Eu acho, vamos ver, vamos comparar Se ficar num preço bom, eu estarei Colocando 6x4, senão vai ficar 6x2 Mesmo, e vamos comprar uma outra Carreta, porque essa aí tá meio bugada, né E ainda tem essa masal aqui Acho que tá pela metade, tá De soja Beleza, turminha Fechou, então Então vamos lá Também logo quero trocar essas grades Aqui, né, porque essa daqui Pelo que a galera falou Eu só posso Trabalhar com ela reta Eu tava fazendo curva É bem fácil de quebrar um disco Já deve ter quebrado uns 30 Só Mas os restos tão bons Só 30 quebrados O resto tá bom, hein Beleza, então, turminha Se não for inscrito no canal Já chega e já se inscreve, galera Essa aqui é a Fazenda Brasil Aqui a gente joga aí Com maquinários brasileiros A nossa Fazenda é estilo brasileiro Tentei fazer aí a sede Opa Mão da alface Pega a lanterna Tentei fazer a sede BR Ser mais BR, né Eu ia falar BR Mas essa palavra não existe No vocabulário português E A gente tem que dar o exemplo Fechou aí, turma E hoje, claro, né Como a gente aí Já trabalhou o dia inteiro Vamos Dormir, né E é isso aí Voltamos amanhã por aqui, então A gente vai fazer a serviçada Que tem pra fazer Beleza, turma? Então, bora que bora Bora pro vídeo É, turma Esse é o dia Vamos ver como que tá Minhas galinhas, cara Só tá precisando Tá precisando de comida Mas Tem uma ali que tá precisando Na verdade De limpeza, né Mas eu não vou tá limpando agora, não Não vou nem tomar café Porque eu acordei atrasado São 8 horas já Isso não é hora De Fazendeiro acordar, não Mas a gente vai vazar Olha o vento que tá, cara Escuta, turma Nossa Ventaral, né Vou ficar tudo despenteado aqui Vamos lá Vamos lá pra Quem que tá pagando bem Vamos ver quem que tá pagando melhor Na soja Ah, é Esqueci Quem tá pagando bem Só tem uma venda que compra Então tá bom Fazer o quê? Vamos lá vender pra eles Então, né, turma Que tá pagando bem Só tem um E aí E aí Vou tirar na muralzinha aqui, só na lenta, 65 mil litros de soja pra gente tá vendendo, depois eu vou vender o reboque, e ai sim a gente tem que vender só aquele restinho que ficou na mazal ali, e já era dai né turma, vou tá botando aqui, primeira, segunda, terceira e toma Vorvão, espero que não esteja vindo ninguém, não tava, primeiro eu entro pra depois olhar pro lado, que tipo de motorista é esse né, lá vem o motoqueiro, nossa ele tomou alguma cajibrina, ó vem que nem torto, olha só turma, e é ela ainda, ah, pudim de cana, plena sexta-feira, fim de outono, a bicha 8 horas da manhã já tá trançando a moto, trançando as pernas, ah vem, creda né turma, todo mundo colheu soja, todo mundo aí, aqui ó, quanta soja, soja, tudo colhido, bacana né turma, isso aí, vamos que vamos abastecer esses armazéns aí da, da cidade né, pra ela produzir riquezas aí, é ou não é, e a gente vai produzir uma riqueza pra nossa fazenda né, que vai ser esse baita, esse caminhão aqui que vai ficar, vejo a hora de pôr ele no 6x2 e tirar essa carreta daqui, pôr na caçamba pra me parar de me incomodar galera, enquanto eu colhia, eu não quis mostrar tudo, porque senão fica muito demorado toda a colheita, mostrei uma parte dela né, mas era triste cara, meu Deus do céu, olha os caras tão, ai cambada, tem uma todo vapor né, puxando grãos aí, ela só descarrega no meio e bem mal descarregada ainda, sabe, ela começa a se mexer ainda, ajudar na marcha aqui, senão vai dar o bicho aqui, a mercedinha ali na frente, parece ser o mercedes, tá, tá torto, ó turma, tá fora do prumo, bicho, ó, carregaram demais ali, a carga ali, pô, ficou pendido pro lado de cá né, não sei onde que foi parar meu soprador, lembra que eu comprei um soprador por aqui com vocês, não sei onde foi parar galera, ele é bom pra soprar a máquina quando você termina a colheita, ai a máquina acabou que eu deixei suja de noite, não ia lavar porque tá meio frio, inclusive eu tô ilhado aqui nas cobertas aqui, as pernas tão geladas né, a gente tem as pernas meio finas, viradas só em pilo nas canelas, então, meu, pensa no frio que tá cara, ele deu uma reduzida aqui que tá louco, crendias pai, desculpa por favor, na vaia com o meu solto agora, então, eu tô coberto aqui, ilhado no, uma coberta aqui porque, o bicho tá pegando, vamo lá, vamo descarregar agora, vamo lá, vamo descarregar agora, só ver a graninha entrando, vem, que vem bonitona, ae turma ó, 72 mil de soja, show de bola, tem mais, um pouquinho lá né, bem pouco, mas tem, aquela lá é pra, pra manter, óleo e diesel, essas coisas, aquela, a venda daquela de lá dá né, mas eu vou segurar aquela soja, vou segurar lá, só vou passar da bazuca né, pro, acho que na F4000, a gente não vai tá utilizando ela agora, vou tá fazendo isso, agora vamo passar ali na loja, vender essa, carreta né, esse conjunto né, que é o, a carreta parte de baixo, com a parte de cima né, são duas peças separadas aqui, esse mod, então a gente tem que vender os dois, pra dar certo, espero que eu passe aqui, ixi, aí, dei uma encostadinha, fechou então turma, vamo se ver lá na loja, então pra nós ir conversando aí galerinha, então, partiu loja, a gente tá fazendo esse, negócio aí, eita, pequeno monstrão aí, barbarizado, top demais né, aqui não vem nada, bizarro, não vem nada, tá vambora, ó quanta terra legal, que tem pra nós comprar né galera, nossa senhora, ah também vou tá vendo, o preço da multa tá, lá daquele terreno que, tem a multa aí, que era do vô né, do vovô aí, que foi apreendido, aí eu vou tá vendo o preço, da multa já, pra gente poder começar a mexer com vaca lá, e eu nem vou fazer um vídeo, falando sobre isso galera, vou falar nesse vídeo já, aí eu começo a mexer com vaca, nessa série, e vou tá largando aí, a série, foi o Brasil Rural, turma, infelizmente, eu não vou dar conta né, de manter ela tá, então resolvi tá eliminando ela, porém trazer vacas, pra esse aqui né, pra esse mapa, a gente lidar aqui com vaca também, aqui tem os cinsos, então, também vai ser difícil aí, ele tá mexendo, e, aí também vou mexer com vaca, lá na série, o rei da soja, só que lá é mais fácil, lá não é muita, dificuldade, lá é pra vocês conhecerem né, maquinários maiores, esse tipo de coisa, beleza, vamos ficar atrás, dos parafilos aqui, lá na frente, pelo jeito tem um, caminhão caçamba, aqui tem, a moto, na frente tem mais um caminhão, apesar dessa faixa aqui ó, que não é contínua, ou seja, você pode ultrapassar nela, mas dá pra ver alguma coisa, de lá, não dá pra ver nada né, então vamos de boa aqui, só na, manha do gato, pra nós não se matar, final, fazer a ultrapassagem, hoje a Bahia, quando vê tão, fazendo uma cova, veio pro cabeça de bag, Deus o livre, não, deixa quieto, que que é aqui, isso aqui é só uma torre, sabe que eu lembro, que tinha reparado, nesse murinho, com essa torre assim ó, aí fazemos um cercadão, ó, é pra esse lado, aqui é pra direita, turmal, pra direita, aqui fica o, o terreno, que a gente pode estar, utilizando aí, pra fazer aí, o cercado das vacas, tudo, aí eu vou levar, mais galinhas, pra lá né, a gente mexer, com produção de ovos aí, dá pra deixar, essa série completinha né, e aí, e aí, . . . . . . Vamos ajeitar essa máquina e a plataforma dela, vou lavar ela por lá embaixo. Vamos configurar como granileira a nossa grade aqui, porque como eu falei para vocês, eu quero estar jogando a soja e deixar aqui dentro, dentro dela no caso. Eu vou precisar dela a granileira. Beleza, show de bola. Agora vamos consertar a máquina, né, turma? 309, mano, tensão. E vou lavar, né? Está precisando. Vamos dar um banho nos bichos, hein. E aí, turma, consertado, lavado. Se liga no combustível bem pouquinho. Aí sim. Do jeito que a gente queria mesmo. Ficou top, hein. Ficou bom demais. Aí, rapaziada. Está estacionado, está guardado. Agora a gente só usa ela na colheita, né. Então, colheita de milho aí, provavelmente, que vai vir. Se o milho dessa vez germinar, vou pegar outro tipo de semento de milho. Se não, não dá certo, não. Está louco. Se aquela lá não deu boa, vamos comprar a semente convencional, né. Agora vamos botar vendendo esses negócios por aqui, porque por aqui paga mais, né. Estou aqui lá na... Se você vender pelo menu mesmo, sabe? Dei uma ajeitada aqui, porque... Está louco. Tem uma vergonha o motorista fazer aquilo que eu fiz ali. Está em quarta também, né. Daí se acelera um pouquinho e bicho vai, né. Beleza. Eu só não queria que ele esfolasse assim, ó. Está muito novo para estar esfolado, né. A pintura do bicho. Vamos lá. Vamos consertar. Vamos vender. 58 mil. Beleza. E agora vamos lá. Vamos consertar essa aqui. Mais 19 mil. Show de bola, né, turma. Fechou. Agora vamos entrar aqui na loja para nós ver quanto que está custando aí. A carreta que eu quero. E vamos ver se vale a pena ali. A gente ter... Essa quantidade de litros a mais aqui. Será que vale a pena? Ó, eu ia pegar essa também, ó. Ela é 35 mil, velho. Porque ela não tem lona, né. Fica estranho a gente transportar calcário daí sem lona. Não estou afim, não. Depois a gente tem essa aqui, ó. 92 mil. 60 mil litros, ó. Se eu comprar ela usada... 62 mil, né. Eu acho que vale a pena a gente comprar usada essa... Essa carreta aqui, basculante. Eu acho que vale a pena a gente comprar usada essa basculante mesmo. Né. Acho que vale mais a pena, ó. São 30 mil aí. De desconto. Deixa eu ver a Wanderlei aqui. A Wanderlei, se a gente pegar com desconto, 65 mil. Nossa Senhora, galera. E esses 30 mil aí que deu de desconto ali, 30 mil posso usar pra... Vamos ver quanto que fica aí, né. Pra mim colocar o 6 por 2, hein. A gente gasta 92 mil, sobra todo o dinheiro que a gente praticamente ganhou ali na venda, né. É, não sobra todo, todo, não, velho. Vamos fazer matemática besta também, né. Ó as matemáticas, cabeça de bague. Pera aí. Ah, se for pra mim configurar ele no 6 por 2 aqui, ó. A 15 mil, turma. E o 6 por 4. A 15 mil também, turma. Pera. Pera, 6 por 4 fica a nave, né. Pra mim entrar, nosso terreno é muito louco. Ah, filho. Acho que é isso aí mesmo. Ó, pra mexer no motor um pouco. Nel 12, 360, né. Pra puxar uma Wanderlei, né. Vamos lá, galera. Vamos gastar aí. 19 pau. Aí sim, ó, turma. O bichão velho tá aí. Vorvão. Deixa eu repintar ele ou... Vamos lá. Se for pra repintar, quanto sai. Ah, meu Deus. Só 3 mil, não. É muita grana. Deixa eu só consertar. Será que pinta? É, não. Não voltou a pintura bonitinha, né. Descascou muito rápido, senhor. Por favor. Mas tranquilo, então. Agora vamos comprar a carreta, né. A gente vai entregar aqui essa carreta. Esse vermelhão aqui mesmo. Deixa eu ver se tem outro vermelho. Ah, essa aqui não. Esse é um vermelho bonito também. E tem o primeiro aqui. Acho que esse primeiro tá mais vivo, né. Aqui lameiro curto ou lameirão, ó. Se quiser com lameirão. São 800 conto de lameirão. Deixa quieto. A cor da roda, se eu mudar pra preto. Quanto? Mais 300. Aí fica um conjunto preto com vermelho. Eu gosto pro caramba dessa cor. Vamos comprar aí. Aí, turma. Me entregaram a bichinha. Tá bem descascada, né. Mas eu coloco ela pra repintar ali 3 mil. A gente... Por comprar usado. Com bastante hora. 30 mil. Então tem que fazer manutenção. Ela vai estragar mais rápido. Vai soltar a pintura mais rápido. Mas são 30 mil, né. Então... É isso aí. Deixa eu só engatar as mangueiras aqui, ó. Senão eu não consigo passar o ar pra ela. E ela fica travada. Ó, que show. Show de bola, né. Ficou um conjuntão top, hein. Agora o NL12. Trocamos o motor do Vorvão. 360 cavalos. Você puxa uma Vanderlei e o bicho tá 6x4, né. Então... É nave, turma. É nave, nave, nave. Ó, a gente tem um conjunto top. E puxa, né. 70 mil litros. Então... É uma capacidade boa, né. Vamos dar um banho nos bichos aqui. Beleza. Beleza. Agora eles que vão pro banho, hein. Quanto que fica pra arrepentar a bichinha? 5 pau, galera. Beleza. Show de bola. Deixa eu ver aqui uma média de preço. Quanto estão pagando pra aquele MF, turma. O MF também. Ele tem uns bugs ali. Eu queria trocar ele. Deixa eu ver aqui. A gente vai descobrindo os bugs quando joga, né. Eu não tenho tempo pra ficar testando os mods, infelizmente. Um dia eu pretendo ter, se Deus quiser, né. Mas por enquanto a gente não tem. Deixa eu ver quanto que vale mais ou menos ele. É 38 mil. É, tem muitos que me falam pra mim comprar um CBT 4x4. Mas o CBT é bem mais caro. Daí a gente vai ficar muito no vermelho. Não vai sobrar pra comprar a grada, né. E a grada é mais importante. Apesar que um John Diorzinho desse daqui, ó. É mais negócio, né, galera. John Diorzinho, show de bola. Só não é gabinado, nada, mas... Rapaz, ó. Sobrava uns trocos ainda. É, 85 mil. O vermelho tá muito fora, né. Tá muito caro. Ó. Esse John Diorzinho aqui, show de bola, mano. Tem um CJ aqui também. Acho que... Não sei se é esse aqui que tá como CJ. É, ele é um... É esse aqui editado, ó. 6020 que tem aqui. Ó. Esse tá por 39 mil, ó. E esse aqui, 15.500, né. Tá barato assim, né. Pra colocar aquele mod de reais aí. Ele vai ficar num preço parecido com o que ele é vendido aqui no Brasil. Aí, turma. Vamos trocar esse nosso trator ali. Aí sobra até mais grana. E esse aqui é um trator do Luan, cara. Que eu acho muito bem feito os mods dele. E eu quero muito usar a mod dele. Esse aqui é dele. Esse daqui é dele. Luan é um cara muito bom pra fazer mod. Então a gente vai tá trocando também. Hoje então vai ser só troca aí. De... De maquinárias e equipamentos aí, né. Eu vou trazer também a... A grade nova da Pitsin, né. Pitsinha. Pitsinha. Então... Eu vou tá trazendo ela também no lugar daqui da outra de disco. Então vamo lá. Vamo fazer aí as... As trocas aí. Parece cigano, né. Troca, troca, turma. Fechou? Pera. Conserta. E vende, né. Beleza. Show demais. Já era esse dali. Vamo pegar agora... O... A grade. A grade eu vou vender por aqui. Vamo vender essa nossa grade aqui. Essa aí já era. Vamo pegar o... Bonitão aqui. Vamo ver as configurações que tem. Ó. Essa é a cor principal. É a cor do banco, tá. Pra quem quiser saber. E as vezes quer usar o mod e não sabe, tá. É a cor do banco. Então é a configuração. Peso frontal, né. Vamo colocar 560kg. Marcas do pneu, ó. O pneu da Michelin tem assim, ó. Deixa eu ver se tem pulverização aqui. É aqui a bitola mais aberta pra... Pulverizar e tal. E tem essa daqui que é pneu, né. Balão. Acho que ele tem até com rodas duplas também. Ó os arrozeiros aqui, ó. Ó. Com dois assim, ó. Se quiser pra puxar ali, né. Tipo a gradezinha e tal. Mas eu vou tá deixando ele com esse pneu aqui, ó. Só vou deixar Michelin mesmo. Deixar esse daqui. Comprar novo. Design original. Aqui, ó. É. Com ponteiro cromado. Top, né. Configuração do motor. O 6405. Show demais, turma. Vamo tá comprando ele. Vai sair por... 19.150. Isso aí, turma. Ó essa gradezinha aí. O preço total dela é 29.500. Então... Show de bola. Essa grade aqui é legal. Porque ela tem a opção transporte. Que, né. Ela tá aqui, ó. Daí vai trabalhar. Você engata aqui. E começa a trabalhar, né. Show demais, né. Olha aí. Top. É uma grade niveladora, né. Ela pede bem pouca cavalaria, né. Apesar que tem bastante disso. Qualquer coisa a gente vai flipar o 138 quando for usar nela, né. E essa... Esse trator aqui que eu tô, tem que ver que tipo de marcha. Que tipo de câmbio, na verdade, que ele usa. Pra mim tá colocando o câmbio mais parecido aí. Com ele na vida real, né. Top, turma. Então, o que que a gente tem de maquinário? Um 6405 ou 6405 da John Deere. 138. Valmetão, top demais. Um volvão NL12. Agora 6x4. Com uma carreta Vanderlei. Bastante... Dá pra puxar bastante coisa. Calcário, principalmente. E também a nossa coletadeira. Uma 5070. E agora, pra finalizar o vídeo. Vamos descontar a grana aí. Turma, 50 pau de multa eu vou tá pagando aqui. Pra gente tá fazendo aí alguma coisa naquele campo. Aquele campo lá, ó. Aí no próximo vídeo aí. Não perde, tá. Pra você ver o que a gente vai tá fazendo ali na parte das vacas. Esse trator de esteira vai sair ali. E aí, se tiver alguma árvore que dá pra cortar, a gente corta e faz um negócio bem bolado. De replanto em outros lugares ali. Nós vamos fazer um negócio bem top. Pra meio que restaurar, né. Essa parte aí da mata. Mas assim mesmo utilizar também pras vacas. Porque faz parte do acordo fazer uma parte de reflorestamento. Então vamos lá. Vamos descontar 50 pau. A menos 50 mil. Aí vou, vai, vou. Vai derrubar a árvore. Aí, ó. Teu neto pagando tua escuta. Fechou, turminha. Ficamos com um saldo de 11.598. Vou fazer algumas amostras de coleta de solo e tal. E a gente vai se virando. Tem uns ovos pra manter a fazenda e tal. É isso aí, turma. Mais um episódio aí de Fazenda Brasil. Espero que vocês tenham gostado. A Sumatagal já veio. Dessa vez eu vou tá alugando um cortador de grama. E não vou ficar cortando aquele negócio aqui na minha costa. Uns 4 dias ratiando, né. Vou alugar um cortador e usar nesse bichinho aqui, ó. Esse 65X aqui, ó. Reformado do voo. Cê tá doido, turma. Valeu, falou. E até a próxima. e até a próxima. e até... fiz